Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Então, vamos ver o que a psicologia econômica nos diz sobre como guardar dinheiro, que é o primeiro passo para ter sucesso financeiro, certo? Você ser capaz de começar a reunir um patrimônio. Porque só dizer eu quero melhor não saber nem do que não é suficiente. Então, a primeira coisa que ajuda a ter esta disciplina de longo prazo é ter um objetivo, uma clareza, um foco. Inclusive, ajuda muito você dar um nome para aquele dinheiro que você está guardando e investindo. Uma outra coisa que ajuda é fazer isso com mais pessoas. Aliás, quem anda com pessoas que guardam dinheiro tem mais chance de guardar dinheiro também. Quem anda com pessoas que investem bem seu dinheiro também tem mais chance de investir melhor o seu dinheiro. E o oposto também, né? Quem anda com gente que gasta pra caramba vai acabar gastando também. Mas, enfim, algumas coisas então que podem ajudar são ter esse foco, ter essa clareza, ter esse objetivo, ir fazendo pequenas metas para não desanimar ao longo do caminho e ter este objetivo. Para algumas pessoas isso não é necessário, porque elas, eu brinco, já vêm com o chip. Gostam de guardar dinheiro de todo jeito. Ninguém precisa falar nada para elas, elas já fazem isso naturalmente. Mas é exceção. A maioria das pessoas fica tentada. E aquilo que eu sempre falo, deixe numa aplicação automática. Entrou o dinheiro, vai direto para a aplicação automática. Mas a gente ainda não acabou de falar sobre isso. Ainda vai ter mais um pouco.